Boa noite. Eles servem para entreter, treinar e ensinar. Um tema até então maçante vira atrativo. Não é à toa que os jogos eletrônicos estão bombando pelo mundo. No Brasil, são 35 milhões de jogadores, 76% da população ativa na internet. O país ocupa a quarta posição no mercado de games, perdendo apenas para Estados Unidos, Rússia e Alemanha. Pesquisas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, começam a descobrir nos games um instrumento de aprendizagem. Além de ser estimulante, é divertido, motivador e também capaz de produzir capacidades e competências. O boom dos jogos digitais é o tema do Rede Mídia de hoje. Quem nunca teve um dia de cão e correu para o Facebook para desabafar? Pois é, se você já fez isso e recebeu um monte de curtidas, não se assuste e nem ache que é trote. É que foi criada na rede uma comunidade com o objetivo de tornar o Dia das Pessoas melhor. Funciona assim. Os comandantes da comunidade definem data e horário da intervenção. Neste dia, espera-se que o maior número possível de membros esteja online para realizar a tarefa. Em seguida, escolhem um desconhecido que tenha postado naquele dia uma mensagem com conteúdo que demande consolo ou incentivo. Aí começa o trabalho dos recrutados. Curtir a publicação o maior número de vezes. E fazer muitos comentários agradáveis. O objetivo é conseguir que o alvo interaja positivamente com eles. Dando a certeza de que o dia do escolhido ficou um pouquinho melhor. O exército da curtição, como é chamado, é criação do publicitário carioca Marcos Malagres. Um mercado em franca expansão e que movimenta milhões de reais. Confira na reportagem de Jane Saldanha. Um mercado em franca expansão. No ranking mundial da indústria de games, o Brasil ocupa o quarto lugar. Em 2008, o setor faturou 90 milhões de reais na produção de softwares. Seis vezes mais que a indústria cinematográfica. Entre 2011 e 2012, a venda de jogos digitais cresceu 149% no país. Games e consoles movimentaram 542 milhões. Um nicho promissor para empresas como esta, que além de dezenas de advergames, jogos para divulgação de marcas e produtos, também desenvolve projetos de entretenimento, como este jogo de gerenciamento de futebol. O game é jogado online no Facebook. 100 mil partidas por dia. 150 mil usuários por mês. Uma das coisas que ajuda é estar dentro da rede social. Então, os próprios usuários acabam chamando outras pessoas para julgar ou achando o conteúdo que eles querem. O modelo do negócio do nosso jogo é o que eles chamam de freemium. É um jogo free mais freemium. Ele é grátis e tem um conteúdo pago. Então, por ele ter um modo grátis, as pessoas... É mais fácil das pessoas começarem a julgar, né? Porque elas não têm que pagar nada inicialmente para experimentar. Então, elas começam julgando grátis e os que gostam mais acabam pagando, né? O consumo crescente, é lógico, determina uma gama cada vez maior de opções. Desenvolver jogos digitais exige uma formação específica. E é assim que um novo profissional está na mira das empresas. As grandes empresas, as grandes publicadoras, como o Sony, por exemplo, já estão de olho nos desenvolvedores brasileiros. Já tem alguns anos que elas já estão fazendo parcerias para ter mais empresas brasileiras desenvolvendo para os grandes consoles, né? Ou desenvolvendo jogos de alta qualidade. Em quase dois anos, o núcleo Inove do Plug Minas já formou centenas de jovens dedicados exclusivamente à criação de games. A gente realiza trabalhos feitos no computador em programas, como Game Maker e o Flash. E a gente, depois, por trás disso, a gente estuda o mecanismo, como funciona o jogo por trás disso. No final, a gente tem que entregar o projeto do jogo pronto, o nosso jogo pronto. A coordenadora confirma a tendência de expansão do mercado. Mas esclarece que aqui, a maioria dos games desenvolvidos não são para entretenimento. O que tem mais crescido no Brasil, o que as indústrias estão buscando mesmo, é a parte de publicidade e treinamento. Então, assim, eles têm utilizado muitos jogos para fazer treinamento de pessoal. O game, na verdade, ele é um software que é desenvolvido, eles usam motores gráficos para poder fazer esse software. Tem toda a parte de programação, de arte, de desenho, de mídia digital, de coloração. Então, assim, é um profissional que ele tem que entrar no mercado sabendo que ele vai atuar com essa área. Porque é um curso muito específico, o profissional ele forma bem específico para a área de games. E para falar mais a respeito, eu converso com Marcelo Nery e com Teuler Reis. Marcelo é mestre em ciência da computação pela UFMG. Atualmente, é coordenador do curso superior em tecnologia em jogos digitais da PUC Minas. Teuler é psicólogo com especialização em psicanálise. Recentemente, participou como palestrante de um congresso para falar da aplicabilidade dos jogos e das tecnologias na educação. Boa noite para você, sejam bem-vindos. Boa noite. Bom, pegando ali um gancho no que a Michelle, coordenadora do PUC Minas, falou, os jogos deixaram mesmo, Marcelo, de ser só entretenimento? Sim, nós temos essa área que ela é mais visível por conta da publicidade toda que é feita sobre eles. mas existem outras aplicações dos jogos que a gente chama de jogos sérios, que são utilizados na publicidade, treinamento de empresas, como ela colocou, jogos para exercitar o corpo, que são utilizados também na parte de fisioterapia, por exemplo, jogos mentais. Então, tem uma vasta área que os jogos podem ser aplicados que não são somente para o divertimento. E como é que a gente vê esse mercado? É um mercado grande, crescente e em expansão? Sim. Acho que o principal fator que demonstra isso é o governo abrir as portas para investimentos na área de jogos, incluído isso em leis de incentivo à cultura e no BNDES. Então, nós já temos projetos que são aprovados, que são correlacionados com a área de jogos, ou são jogos especificamente jogos, possibilitando assim a gente ter um amplo crescimento dessa área, também agora por parte do governo. O Teule, a gente escutando aí a reportagem, conversando com o Marcelo também, é uma linguagem muito específica essa coisa dos jogos, esse universo, né? Nossas crianças, nossos professores, estão preparados para ela? Ah, de forma alguma. Eu acho que essa é a minha preocupação, né? Porque é um universo paralelo. E quando trazer isso para a educação, quer dizer, eu não sou saudosista, né? Eu não acho que eu tenho que manter o que é tradicional, mas eu sinto que há um descompasso entre toda essa mídia, os jogos e a sala de aula. Então, sei lá, a sala, você vê um jogo desse, o que a sala de aula é para um aluno? Ela vai ficando cada vez menos atrativa. E verdade, seja dita, né, nós professores são quase a maioria, a grande maioria dos professores no Brasil, eu acho que eles são um pouco da minha geração, que é a geração que eu falo, que é a geração do medo. A tecnologia, para a gente, ela ainda é algo assim que amedronta. Você vê as pessoas mais velhas, elas têm dificuldade de lidar com isso. E quando se leva isso para uma sala de aula? Complica, né? Eu acredito que é o processo de transição, né? Uma geração que não vivenciou isso, a tecnologia, ela avançou muito rapidamente nos últimos anos, né? Colocar aí 15 anos atrás, nós não tínhamos o potencial gráfico e de sons que nós temos hoje, por exemplo, nos jogos. E talvez a gente pensasse, ah, mas compete com a sala de aula. Na verdade, eu acho que é tentar conciliar os dois universos e utilizar isso como uma ferramenta potencial, porque esses alunos, essa geração que chega hoje, ela já nasce mexendo no iPhone, já nasce digitando no computador, fazendo pesquisa no Google e é natural para eles. Mas, Marcelo, uma coisa que às vezes complica para essa relação é, por exemplo, a linguagem. A gente escutou ali consoles, advergames, o próprio game. Explica só para familiarizar um pouquinho para a gente o que é console, o que é um game, só para a gente não fazer um pouco de confusão. Game é jogo, né? A tradução literal. Consoles são os videogames, aqueles que você compra, os jogos tradicionais, né? O que é fliperama, a gente chama de arcade. Advergame é a tradução também de advertisement game, que são jogos publicitários. Como tem o EZ Games, são jogos de exercícios. Train Games, são jogos de treinamento. Esses jogos, eles entram nessa linha que eu falei que são jogos sérios. E aí tem todo outro universo dos jogos de entretenimento, que é o comum, que a gente vê. Esses jogos, para desenvolvê-los, a gente escutou ali um estudante falando de toda habilidade que ele precisa desenvolver. O que mais precisa? O que mais que é necessário para o desenvolvimento desses jogos? Na hora que é pensado esse jogo, como é que ele é visto para poder desenvolver em quem está jogando habilidades também? O jogo, a gente não pode esquecer que ele é um software, né? É um programa de computador. Então, ele tem toda a parte computacional envolvida, que é análise de sistemas, banco de dados, redes, engenharia de software, é a parte de programação. E tem a outra parte, que normalmente nos programas tradicionais nós não temos, que é a construção de história, roteiro, narrativa, de personagens. Aí você tem que modelar esses personagens em 3D, né? Construir eles como se fosse uma massinha virtual, pintar esses personagens, construir o cenário para poder contar a história. Então, envolve uma série de outras habilidades. Além disso, se a gente trabalhar com um jogo que é bem específico, por exemplo, um jogo educacional que vai tratar de história, inclui aí um outro profissional, que é um profissional da área de história ou de filosofia, que vai inserir os conteúdos adequados para aquele jogo. Ouvindo o Marcelo falar assim, Teule, a gente vê que dá para fazer uma interação. Ah, sim. Eu acredito. E é interessante que eu vinha para cá hoje, eu estava pensando nisso, que está próximo de chegar um momento em que nós vamos ter pessoas capazes, dentro da escola, dentro da educação, para fazer esse trabalho. Mas nesse momento de transição, ele é bem complexo, porque a dificuldade está no professor. Ele não sabe o que ele faz com isso. Você abre um leque de recursos, quer dizer, essa informação que você traz, essa possibilidade, esse viés aí dessa possibilidade enorme que a gente tem com os jogos, ele deve ser assim, eu não tenho dado específico, mas deve ser tão restrito, um grupo tão restrito, que assim, quando você pensa em termos educacionais mesmo, de uma realidade brasileira, ele está bem distante. Você concorda? Pois é, Marcelo. Hoje a gente tem movimentos dentro da parte educacional, justamente para poder suprir essa falta. Então, o INOVE é um desses, que a gente tem essa formação que atende os estudantes da rede pública, de BH e da grande BH. Mas eu participo também de um projeto na FMG, junto com o professor Márcio Bunti, o professor Luiz Chaimovics e outros diversos, que é o Reinventando o Ensino Médio, em que os estudantes do Ensino Médio, da rede estadual, eles possuem um sexto horário, e nesse sexto horário são trabalhadas algumas questões digitais. Uma delas, no caso, eu fui convidado para poder participar com jogos digitais. E os professores são treinados. Então, tem 11 escolas piloto, que elas estão sendo preparadas, os professores e os orientadores educacionais, são acompanhados de perto por nós. E isso vai ser replicado, já foi replicado um primeiro momento, né, que foi o que aconteceu no ano passado, esse primeiro módulo, para todas as outras escolas de Minas Gerais inteira. Então, todas essas escolas estão utilizando esses recursos. E esses recursos estão cada dia mais fáceis e mais acessíveis, porque antigamente só tinha o console. A gente pode lembrar, por exemplo, do Atari, você tinha que comprar o videogame. Hoje, a internet, em uma lan house, a pessoa pode jogar online, pode ter o jogo digital. E qualquer celular, né, o potencial de processamento que nós temos no celular hoje, ele equipara, talvez, até no seu melhor computador que você tem em casa, por exemplo. Então, é uma realidade que não tem como fugir, né, Teule? Sim, eu acho que fugir não tem como. Tem que adaptar. Tem que adaptar, mas há uma grande dificuldade. Eu acho que, assim, em termos... Eu penso muito num universo mais amplo, sabe? Por mais, por exemplo, quando você fala, estão capacitando, Eu acho que o caminho é esse mesmo, não tem outro, né? Mas, assim, ainda assim, o universo que está sendo beneficiado com isso é um universo restrito, sabe? Ele está distante, ainda tem outros agravantes, né? Que a família hoje proporciona às crianças coisas muito mais interessantes que a escola. É difícil você ouvir, mas é uma realidade, você falar que a escola, né? A escola, infelizmente, hoje, os alunos, a grande maioria, não gosta da escola. E a gente está falando dessa evolução, que o game pode ajudar. Mas o game, Marcelo, ele também pode ser um grande incentivador ou propulsor do desenvolvimento da tecnologia como um todo? Porque a gente pode pensar no Atari, quer dizer, é como se fosse a tecnologia fosse correndo atrás do desenvolvimento dos jogos? Sim, a parte 3D, essa parte gráfica toda que nós temos hoje, inclusive em sistemas operacionais como Windows, Linux, elas foram possíveis porque os jogos necessitaram de placas gráficas mais avançadas. Então, os computadores começaram a ter esse processamento gráfico, consequentemente, outros softwares vão usufruir disso. Então, hoje, a gente tem esses avanços todos que nós temos em decorrência dos jogos. Eu costumo também falar que tem outras funções que os jogos tiveram na nossa sociedade que, às vezes, a gente não faz essa correlação direta. Na época da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que, infelizmente, muita coisa da tecnologia surgiu durante esse período. Os primeiros jogos surgiram ali como um momento de aliviar estresse. E aí, curiosamente, depois, na Guerra Fria, o Atari, por exemplo, que você citou, ele tem um botão vermelho. E a característica de ter esse botão vermelho é que apertar um botão vermelho naquela época tinha outra conotação, porque era só uma bomba atômica. Então, aquilo era um processo de catarse. Esse assunto a gente vai continuar, mas no próximo bloco, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí!